Rapaz, eu fico revoltado com esse tipo de matéria, porque agora há pouco, bem aqui, antes de chegar aqui na TV, um carro da polícia militar estava perseguindo um motoqueiro assaltante. O cara fez um salto bem que na frente era afim, né? E aí correu aqui pelas imediações, o cara estava armado, né? A polícia fez o trabalho dela. E aí, vocês estão vendo que a cada dia mais, a polícia está sendo confrontada. O que é que está acontecendo, hein? Antigamente a gente não via ninguém botar uma arma para um policial. Antigamente ninguém via isso aí, não. Atirar muito menos, tirar a vida pior ainda. É o que eu disse no início do programa, gente. Se o cara faz um crime e não paga por esse crime, ele vai cometer um outro. Pode ter certeza. Diversas vezes a gente mostrou aqui. O cara está sendo preso pelo quinto crime que cometeu, nunca pagou nem pelo primeiro, Marcelo. Pelo amor de Deus. Eita, Brasilzão. Volte aí, garotão. Volte aí. Começa lá. Começa de novo aí. Bora lá. 9, 9, 9, 11, 21, 11. Como eu disse para você agora há pouco, após um arrastão a uma residência, criminosos entraram em confronto com a Polícia Militar do Estado do Piauí. Você está vendo aí nas imagens. O caso ocorreu na cidade de Monsenhor Gil, em uma estrada usada como rota de fuga aí pelos criminosos. Apesar dos tiros, nenhum PM, graças a Deus, nenhum PM foi atingido. Na perseguição, os criminosos chegaram aí a colidir o veículo, mas conseguiram fugir pelo Matagal. Os bens roubados das vítimas foram recuperados. Até o momento, os criminosos não foram presos. E desculpa da palavra, nem serão. E poderão até ser, mas serão soltos no dia seguinte. É. Nenão, Nenão, Nenão. Meu Deus. É, rapaz. Está acontecendo alguma coisa. Não devo nada, não. Está acontecendo alguma coisa. Uma vez por ano, a gente mostrava uma ocorrência dessa natureza. Agora, quase que toda semana, alguém entra em confronto com a polícia. Quando não entra em confronto, rouba o policial, atira no policial de longe. O policial está entrando na casa dele, pega um tiro no meio dos peitos. Estou inventando não, está aí para todo mundo ver. Para não soltar mais nenhum, porque a minha vez era essa. Vai aí na internet, coloca aí para você ver uma coisa. Em algumas situações, aquele criminoso vai preso. Na semana seguinte, ele está solto. E o policial ainda está internado. Eita, mano. É triste. Mas é a realidade em que a gente vive hoje. E aí E aí